Eu costumo falar isso muito com os meus pacientes, Yuri, porque é uma queixa comum, principalmente na parte da psicoterapia. Mas, Manu, esse mundo da internet, se eu olho, eu digo assim, o Instagram, as redes sociais, são como uma grama sintética. Linda, verdinha, mas é sintética, não é grama. Então, eu digo pra todo mundo, seja um paciente, um amigo, todo mundo escolhe o que vai postar. Da minha vida, as pessoas assistem o que eu quero mostrar. Do Yuri, assistem o que o Yuri quer mostrar. Então, todo mundo escolhe. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa métrica de comparação com a vida do outro. De, nossa, mas fulano tá sempre viajando, comendo bem, se vestindo bem, mas quem é fulano dos bastidores? E quando a câmera desliga? Será que você sabe as lutas que o fulano tá passando? Então, assim, eu digo pras pessoas, todos nós estamos passando por alguma batalha. No dia, sejam algumas mais duras do que outras, mas todo mundo tá passando por algo. Então, por isso a gente tem que ser gentil, não só com os outros, mas com a gente mesmo. Sabe? Então, assim, eu peço pros pacientes sempre, tenham cuidado. Por exemplo, eu, Manu, um compromisso que eu tive foi que quando eu criei meu espaço na internet há 6, 7 anos atrás, falava, eu vou mostrar a verdade. Sem medo, sem medo. Então, assim, quando eu comecei meu Instagram, muito do meu público que tá comigo hoje vem dessa época, eu mostrava tendo crise de pânico, eu postava foto chorando, eu postava o que a ansiedade me causava. E essas fotos estão lá até hoje? Estão lá até hoje. Tem vídeo fixado. Mostrava tudo o que a ansiedade fez no meu corpo, né? Feridas pelo corpo, sintomas psicossomáticos. Então, eu mostrava de verdade. Olha, eu não tô bem hoje. Eu tô chorando, eu tive crise de pânico. Então, eu acho que isso aproximou muitas pessoas. Hoje já tem vários perfis fazendo isso, mas quando eu comecei, eu comecei no Facebook, 7 anos atrás. Ah, eu também. Facebook era muito conhecido. Era legal as páginas do Facebook. Super, super, lá também, tipo, meu público era maior, enfim. Só que o que eu digo é, eu fazia escancaradamente, assim, abria a minha vida. Se eu tô bem, eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu vou falar pra vocês. E era isso, entende? Então, só que hoje a gente tem que entender que as pessoas não fazem assim, né? Todo mundo tá ali competindo quem tá vivendo melhor. Quando, na verdade, ninguém sabe se isso é só uma encenação, uma peça de teatro, que quando se fecham as cortinas, como tá por trás dos bastidores. Então, mais importante do que olhar pra vida do outro, é olhar pra sua vida e pensar. Todo mundo tá passando alguma coisa. É, você não é o único do mundo que tá sofrendo alguma coisa. Não, pelo contrário. E outra coisa. Ah, não, mas é porque eu sigo um fulano que o cara é multimilionário. E se eu te disser que você pode aprender a estudar pra concurso público em apenas um dia, concurso público é pra você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. E aí, ele tá passeando em Dubai. Mas ele tem suas lutas pra ser multimilionário. Ele fez muita coisa pra chegar lá. Com certeza. E tem muito perrengue passando. São coisas que a gente não enxerga. De fato, as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Cada pessoa e cada camada, assim, a cada situação que você enfrenta, você enfrenta novos problemas e desafios. Então, por exemplo, assim, poxa, meu sonho era ser milionário. Alguém pensa assim de maneira rasa. Mas você não sabe que o milionário tem problema de milionário. E que paga um preço alto pra ser milionário. Porque ninguém fica milionário do dia pra noite. Do dia pra noite. Você ganha a mega cena. Mas tô falando assim, alguém que conseguiu chegar lá de meios lícitos e tudo, acontece. Então, você tem que entender que na vida tá todo mundo vivendo as suas situações difíceis e que ninguém é diferente de você com relação a isso. Se você tá com dificuldade, os outros também estão. Todo mundo. Em alguma área, alguma situação. Eu atendo pacientes dos mais diversos tipos. Eu até brinco. Não tem nada que vocês me falem que vai me assustar porque eu já ouvi de tudo. Porque, às vezes, pessoas que falam, Manu, tenho a vida perfeita. Pessoas falam nas redes sociais. Mas aqui com você eu tô te falando. Tô acabada. Tô sofrendo. Tá tudo indo muito mal. E as pessoas criam a ilusão de que eu tô bem. Então, eu posso falar mais do que ninguém. Como quem conhece aquilo que, em geral, as pessoas não mostram nas redes sociais. As pessoas não são só aquilo que elas mostram nas redes sociais. Então, por isso, foque em você. No seu processo, na sua evolução, no seu amadurecimento. E conquiste aquilo que você quer conquistar, sabe? Existem N possibilidades, N caminhos pra você crescer, se desenvolver, evoluir. Mas, com certeza, um desses caminhos não é ficar se comparando com a vida de alguém na rede social. Aí você tá pedindo pra levar na cabeça, né? De jeito nenhum. Mas só pergunta. Falando de rede social ainda. Você acha que é um diferencial seu? Que atualmente você tá com quantos seguidores no Instagram? No Instagram, 95. 95. E você tá em outra rede social? No YouTube também, ou não? O Facebook, não, não tô. O Facebook tá lá paradinho, né? O Facebook tá lá paradinho, não mexo tanto, mas eu acho que tem uns 300 mil. Legal. Você acha que o diferencial seu, desde sete anos para cá, foi a questão de você sempre mostrar a verdade, seja como ela for? Doa quem doer. Doa quem doer. Eu acho que o diferencial tá em contar a minha história, né? Porque, em geral, quando os profissionais, isso é a maioria de todos os profissionais de qualquer área, eles vão ali com uma figura, uma persona, tipo, a minha área de atuação, o que eu sou, sou só um médico. Não, eu sou a Emanuela e ser médica é uma das minhas facetas. Eu sou muito mais do que só ser médica, você me entende? Tem a sua importância e o papel, mas eu não sou só isso. Então, assim, eu acho que isso conecta. Mostrar que por trás da Manu médica tem a Manu ser humano, que tem um dia difícil, que tem um dia ruim, que às vezes tá estressada, que às vezes tá de TPM, que às vezes também não quer falar com ninguém, que às vezes tá irritada, que às vezes se emociona com alguma coisa. Então, assim, eu mostro pras pessoas que eu tenho um papel dentro da minha profissão, que eu amo, mas que eu sou um ser humano ajudando outro ser humano. Também propensa a sofrer, a ter dias difíceis, como qualquer. Então, eu acredito que mostrar a Manu como um todo é o que me diferencia, assim, pras pessoas se conectarem, sabe? Não é... Porque eu até brinco. Se as pessoas quiserem informação, elas vão no Google, né, Yuri? É. O que é síndrome do pânico? Google. Dá lá, Google. Depressão. Google diagnostica todo mundo. É. Então, as pessoas já sabem dessas informações, assim. Eu não fico postando vídeos, tipo, o que é síndrome do pânico? É. O que é depressão? Tem milhões, gente. É, não criticando quem faça, que acha que é o caminho. Pra mim, não é o caminho. Eu acho que o YouTube tem já um monte de vídeo desse, o Google também. Eu acho que o caminho é falar com as pessoas de forma simples. Porque uma frase que eu uso muito é... Eu posso saber tudo da medicina, mas se eu não souber te ensinar o que eu sei, então eu não sei nada. Ou seja, é um conhecimento em vão, vazio. Se eu ir lá e falar linguagem técnica, termo técnico, e meu paciente sair falando o que a Manu falou, então eu não sei nada. Então, eu me comunico com ele de uma maneira muito simples. Eu falo, olha, eu vou traduzir pra vocês. Eu sou muito de metáfora, eu adoro. Então, tudo que eu falo tem metáfora. Ansiedade tem metáfora, depressão tem metáfora. E eu vou explicando pra que o paciente fala, nossa, entendi, tá super claro pra mim. Então, eu acho que isso também, de pegar a minha linguagem, né, dentro do meu conhecimento e traduzir pro paciente, conecta. Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima, e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.